Parabéns pra você, nessa data... Que que é isso? O que que você tá fazendo? Eu fiz um mini aniversário pra minha banana Que? Um mini aniversário pra uma banana? Que legal isso! E tem balões, mini balões e um mini bolo com morangos em cima Que que é isso aqui? Isso aqui é beijinho e brigadeiro Que legal isso aí! Mas tem! Tudo miniatura, que legal isso! Eu comprei um hambúrguer pra mim E a Carol vai ter que comer um mini hambúrguer Esse aqui é o meu, de tamanho normal E esse é o da Carol, bem pequenininho Bem gostoso esse mini hambúrguer Hum... O que você está fazendo, Carol? Eu tô fazendo um mini materiais escolar Que legal! O que você vai fazer? Eu vou fazer uma mini mochila, um mini caderno Que mentira, mentirosa, nem tem como Eu não tô acreditando que você conseguiu fazer uma mini mochila escolar Que legal! E o que você tá fazendo agora? Agora eu vou fazer as coisas pra colocar dentro da mochila Olha o caderno! Que legal! É tão pequeno! Olha, é menor que o meu dedo, é muito pequenininho E é um caderno que dá pra escrever de verdade Olha a minha régua Que legal! Que da hora! Uma mini régua! Que mais tem aí? Que mais? Folha de ofício pra fazer desenho Uau! É um pacote de folhas em miniatura Que legal! E o estojo? Olha que legal! Uau! Olha do tamanho do meu dedo É menor que o meu dedo É muito legal Abre o que tem dentro do estojo Tem uma borracha Deixa eu ver, deixa eu ver Uma mini borracha Uau! Mini lápis! Que da hora esse mini material escolar Você tá comendo sorvete de M&M Eu adoro sorvete de M&M Eu quero! Não! Vou chorar! Você não deixa eu comer sorvete Mas hoje você só pode comer comidas em miniatura E é por isso que eu comprei um mini sorvete de M&M's pra você Olha, esse é o normal e esse é o miniatura É muito legal, né? E tem aqui até mesmo uma colher pra você comer o seu mini sorvete Vê se você gosta de M&M's, é muito gostoso É de verdade Claro que é, experimente É muito gostoso esse sorvete Vê se você gosta do mini sorvete Que? 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 É muito bom! Dudu, eu encontrei uma coisa muito legal O que? Um micro-ondas pequenininho Que legal! Um mini micro-ondas Esse aqui é um micro-ondas de verdade E esse é um mini micro-ondas É muito pequenininho Ele abre a porta aqui Dá pra colocar coisa dentro Que legal! Vamos comprar Eu também vou comprar kitkat Mas como a Carol só pode comer miniatura Eu não vou comprar esse kitkat Eu vou comprar o mini kitkat Que bonito vai ficar essa mesa rosa! Já que nós compramos esse mini micro-ondas Compramos também uma mini cozinha E eu estou pintando ela pra ficar muito bonita Vai ficar muito legal tudo isso pintado Tem até gavetas na cozinha Que legal isso! Nós compramos várias comidas de miniatura Tem o kitkat normal E o mini kitkat é muito legal Também tem um suco de uva normal E o mini suquinho de uva E até mesmo uma fine normal E a mini fine Isso é muito legal! E como eu estou com sede Eu já vou fazer um mini suco de uva Que legal! Mini suco! Eu também quero Eu quero um pouco pra mim Coloca um pouco no copo aqui pra mim E um pouco pra você Coloca aqui Pode me servir esse mini copo Coloca no mini copo Isso! Deve ter ficado bem gostoso Esse suco de uva Experimenta primeiro Porque se ficou ruim Eu não vou tomar Você toma primeiro Se ficou ruim eu não quero Toma! Agora é a hora do like! Só não precisa deixar o like no vídeo Quem tem mais de 100 anos Todo mundo que tem menos de 100 anos É obrigatório deixar o like agora! Eu vou ajudar a Carol A montar toda essa mini cozinha E também a pintar Vai ficar muito legal Quando tudo isso aqui tiver pintado Tá ficando muito bonita Essa nossa cozinha É verdade! Quando tiver pronta Vai ficar linda, linda, lindona Vai ficar muito legal! Olha o que eu tenho pra você! O que é isso? Doritos colorido O mini Mentira, isso é mentira mentirosa Nem existe Doritos colorido Isso é mentira mentirosa Existe sim! Uau! Que legal! Será que é gostoso? O que foi? O que houve, Dudu? O que houve, meu Deus? O que tá acontecendo? É muito gostoso! A nossa cozinha já tá quase pronta! Mas antes de eu mostrar Eu tenho um presente pra você! Você vai gostar muito desse presente Ele é muito legal! Uau! Isso é uma máquina de tirar foto! Sim, é uma câmera de tirar foto Que funciona de verdade! Não funciona de verdade! Se funciona assim Vamos tirar foto de alguma coisa E você vai ver que ela funciona de verdade Aperta! Viu? Ela tira foto de verdade! Esse tamanho mostrando a língua É um gato que mostra a língua Tira foto! A gente tá tirando foto Porque o mais legal É que essa câmera Tira mini fotos! Nós vamos imprimir agora Uma mini foto tirada Por essa mini câmera Que é tão legal! Já vai sair a foto agora mesmo E vamos ver como é que ficou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha o tamanho da foto! É muito pequenininha Ficou muito legal essa mini foto! Que bonito! Ficou pronta a nossa mini cozinha E ficou muito, muito, muito legal Tem o micro-ondas que nós compramos Está aqui no armário da cozinha Tem o fogão aqui com forno Tem a peia Tem a geladeira que funciona de verdade Olha, ela abre assim Igual uma geladeira Tem até as mesinhas com cadeira Ficou muito legal! E se todo mundo se inscrever no canal agora No próximo vídeo de miniatura Nós vamos fazer um mini quarto Vai ter mini tablet Mini videogame Mini computador Mini cama Mini tudo! Mas pra isso todo mundo tem que se inscrever Agora, se você não é inscrito Se inscreve E clica no sininho Carol, Carol, Carol Olha o que eu achei, Carol Olha o que eu comprei! Isso é muito legal! Uma mini Nutella Mas isso aqui não é de verdade É de verdade sim! É quase do tamanho da minha unha Olha! Não é de verdade! Claro que é! Abre, abre! É de verdade! É a mini Nutella de verdade! Ó, tem aqui uma mini colher Pra você comer Pode comer É de verdade É Nutella de verdade Verdadeira Viu? Peraí que eu preciso verificar Claro que é! É de verdade! Eu tô te falando Isso é muito gostoso! Você tava comendo tudo Eu também quero! Eu tô vendo se é de verdade! Você tá comendo tudo Eu também quero um pouquinho Me dá! Calma, não sei ainda se é de beijalho Claro que é de verdade Você tá comendo tudo! Hum, muito gostoso! O que você tá fazendo, Carol? Coloca a mão aqui Pra quê? E espera que você vai ver Peraí que tá com um pouquinho de problema Isso aí nem funciona Tá quebrada Tá quebrada essa máquina de doces Ai, saiu! Saiu! Que legal! Será que é bom essa mini Fini? Eu vou descobrir agora! Eu também quero um pedaço Não come tudo! Não come tudo! Eu queria um pedaço da mini Fini É muito bom! E eu vou pegar um presente pra você, Carol Eu vou pegar aquele bichinho ali Eu vou pegar Tomara que pegue! Tomara que pegue! Pega, pega! Ah, você é ruim! É, mas pode deixar que eu vou conseguir Eu vou de novo Agora sim eu vou conseguir pegar Vou pegar essa boneca Quer ver? Pegou! 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 Difícil! Você não sabe! Eu quero tentar! Não, eu vou tentar! Eu que consigo! Eu que vou pegar esse bicho aqui Eu quero pegar esse tigre! Esse tigre! Pega! Pega! Pega ele! Pegou! 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 Mas agora vai! Agora eu prometo que eu vou te dar de presente esse tigre Porque agora sim eu vou conseguir Assim, ó! Pronto! E foi! Agora pegou! Pegou! Ai! Vai dar certo! Como a Carol tá fazendo tudo em miniatura hoje Ela vai tentar pegar na mini máquina Eu tentei pegar na máquina normal E a Carol vai na mini máquina Tomara que você consiga pegar alguma coisa Você vai tentar pegar Isso é uma girafa que você vai tentar pegar? Tomara que você consiga! Você quase conseguiu! Vai de novo, vai, vai! Você consegue! Você conseguiu! Você conseguiu! Você pegou! Você pegou o elefante! Eu não acredito! Caiu! Tenta de novo! Ele tá aqui, ó! Ele caiu, quase deu certo Tenta de novo! Ele tá aqui, vai! Tenta pegar! Tem que pegar o elefante! Tem que pegar o elefante! Pega! 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 Chegou a hora da janta! E a nossa janta vai ser pastel! E a Carol tá triste! Por que você está triste, Carol? Eu vou ficar com fome! Não vai ficar com fome! Você comeu tanta coisa miniatura gostosa! Mas é pouquinho! É! É um mini pastel! Esse é o pastel da Carol e esse é o meu pastel, que é muito grande! E o da Carol, muito pequenininho! Pode comer o seu mini pastel! Come em duas mordidas pra não acabar tão rápido! Queria mais pastel! Mas eu comprei até uma sobremesa pra você! São dois mini cupcakes! São dois negocinhos muito gostosos e miniatura! Você não consegue abrir! Ai, você é tonta! Você não consegue abrir! Que que é isso? Que que é isso? Desnecessauro! Nossa, parece que tá com muita fome! Que bonitinho! Pode comer! O que que você vai fazer com o meu secador de cabelo? Olha o que eu descobri! Que legal! Isso é muito da hora! Chegou a hora de comer! E eu vou comer um mini pastel! Então eu vou pegar um brigadeiro! Nossa, é muito pequeno! É muito pequeno! Eu não consigo nem pegar! Tá aqui o brigadeiro! É muito, muito, muito pequenininho! Como é que eu vou comer isso? Você sabia que aqui no canal tem mais um monte de vídeo muito legal pra assistir? Vídeo de miniatura, vídeo de comida gigante! Tem mais um monte de vídeo legal! Então entra no canal agora! Ou clica num desses vídeos que está aparecendo agora na tela! Que eu tenho certeza que você vai gostar! E tchau! E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.